Música Começamos mais uma C-Learners em que os capipintores se voltam para análises e também para os resultados de projeção de saco. GBA tem um pequeno dente daquilo que os produtores estavam esperando, o que se confirma com esse momento lá da lavoura. Muitos sublinhos estão caindo, mas há um desenvolvimento intenso daqueles que permanecem por pé. O produtor ainda está muito ao dia para comercializar aquilo que ainda resta da sacra de 2023 por volta dos preços que estão multistais. Esta avenida agência que se deve principalmente à questão de logística por causa dos ataques lá na Europa, com relação às ganhas também. E a intensidade do frio no hemisfério norte, que agora está no nível, deve melhorar um pouquinho as expectativas de vendas no mercado externo. Mas, com esses negócios que a gente está tendo notícia aí, é claro que os cafés e restaurantes ficam fechados. Isso também diminui o colchorro externo lá fora. Então é preciso analisar. Muito cuidado na hora de decidir vender a sua sacra. Mas se você tiver compromissos financeiros que nesse liste ano são muito grandes, é preciso ainda redobrar essa tensão fazendo as contas. Volta do lápis para não perder dinheiro com a safra estocar. Tchau, tchau!